E hoje não começaram mais vídeo aqui pra vocês, meu querido. Olha que hora, olha... É hora de tente não cuspir aqui no canal aí com o que? Xixi poche, né? Vocês mandaram xixi poche aqui, ó. Mesmo que se ria... Você... Que rio? Eu tô todo bugado hoje, galera. Calma aí. Mesmo que você ria, você fica calvo. Tô falando que eu tô doida hoje, ó. Mesmo que você ria, você fica cabeludo, porra. Já vi tanto vídeo de calvo que eu fico doida. Olha o canal Mamaco Memes, vou conferir aqui. Será que tá bom esse... Tente não cuspir aqui, porra. O vídeo é bem curto, é 8 minutos e 12. Será que vai ter tempo pra gente rir aí ou não? Porra, vamos ganhar. Porra, Mamaco Memes, hein? Mamaco Memes faz um dos melhores copilados aí do YouTube. Xixi, tá? Vamos lá, então? Deixa o seu like aí pra apoiar o quadro. Comente. Pra gente fazer aqui esse bagulho toda semana, hein, velho. Pode parar de deixar like, não, porra. Nem comentar, porque... Aí é foda, bicho. Aí você desanima o pai aqui, ó. Então bora lá, bebê, água. Qual que é a fobia mais estranha que vocês conhecem? Eu tenho medo de ruiva. Te diagnostico com... Gay. Brunei. Brunei. Eu sou a ABC. Eu sou a ABC. Gente, vem aqui nesse salão de beleza. Essa moça que faz o cabelo é muito bom, sério. Vai, moça, pode começar. Opa, para com isso. Senão eu vou te castrar. Escutindo aqui o Elon Musk, hein? Eu não sei como é rádio. Eu não sei como é rádio. Espera aí. Ver, assim estou normalmente. Este é o Super Saiyajin. E este... Eu não sei. Eu estou com um fúgibol. Estou muito cansado. Cansado. Con isso não. Fale. Olha o que eu encontrei aqui na parada da Riachuelo. Beleza, Maria. Papai Cris. Melhor de todos. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa, não faça como nós todas já tem feito. Banu Milim de boa, galera. Show de bola que é o Banu Milim aqui. E você não saca aí, olha aí, espiguinha. Abra a boca, velho. A boca do saco, filha da... Que eu vejo em perder a minha conta. Eu tô tomando o cu. Ninguém vai pegar seu telefone. Pegar meu telefone. É erroa da tua mãe e o casal do teu pai. É erroa da tua mãe e o casal do teu pai. É erroa que eu vejo no meu irmão. Se eu largar o freio... Não vinha com o APT. Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer. Eu não tô vendo um negócio desse, não. Eu já ia rir da menina batendo na cabeça da outra, bicho. Eu não sei como eu aguentei, velho. Na moral. Ah, bicho, minha cabeça tá doendo já. Eu não sei como eu vou te comer. o meu gato é difícil eu tenho tantas emoções como é difícil ser adolescente eu acho que eu acho que eu é o policial acho que era a menina que o bebê é a barriga tá doendo tá tudo em foda é o júris cara o gato o que é mano olha aí Opa! Meciukri. Meciukri. Meciukri, Meciukri Yish하�arka hur suspects me Scene Caralho! Oxi! Sabe onde eu estou? Acabei de chegar aqui para o meu primeiro dia de aula de engenharia em Oxford, meu amigo. England, Europe. Mas tem ninguém viajando falar, tu está aí na Unifap aí, aí na rodovia JK aí. Que rodovia JK, mano? Eu estou em Oxford, England. Vou falar nisso, acabei de encontrar aqui, ó. Ninguém nada, ninguém menos que... Stephen Hawking, pai. Que Stephen Hawking, mano? Tem algum último desejo? Se você se engorda, se for gozar, segura as bolas do sal. Caralho! Eu vou para o paraíso, seu filho! Caralho! Oxi! Caralho! 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 Eta! 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 Por sua culpa, digo! eu tô sendo tô mandando a minha entra dia sai dia ainda tá isso? porra? acabou não essa merda? isso tudo é tão ridículo esse mundo está podre você tá maluco? mano, não sei como eu consegui aguentar naquela parte da menina deu uma escovada na cabeça da outra que eu fico mano eu falei mano, não posso me entregar tão rápido assim você tá maluco? eu já ia rir aí veio aquele gato cantou lá não dá não sem condições galera tem memes que você rir fica cabeludo esse é a info-date no cuspiro de hoje vocês curtiram aí? comenta e share nesse vídeo aí deixa muito like deixa muito comentário pro YouTube entender que vocês curtem esse quadro aqui YouTube manda aí pra mais gente mais gente que conhece o canal também esse é o objetivo de fazer vídeo mais gente que conhece o canal aí inscrever no canal e se divertir com os vídeos todos os dias que a gente tá aqui só pra ir mesmo só pra descontrair tá ligado? então quanto mais pessoa tiver aí no canal melhor ainda então se inscreve aí também deixa o like vou deixar outro vídeo que eu continuo assistindo e semana que vem tem mais até a gente não cuspir aí mande pra mim mande um cheat post muito bom lá pra mim pelo grupo facebook, twitter ou discord semana que vem a gente tá aqui com mais até a gente não cuspir tranquilo? eu espero que vocês tenham curtido até mais junto tchau e tchau tchau